Exercício energético para você remover da sua energia, da sua vida, aquilo que está te limitando, te mantendo na frequência, na energia da escassez e de bloqueios aí na sua vida. Pegue um pedaço de papel e escreva aquilo que você sente que está bloqueando a sua vida, aquilo que está te limitando e que você quer remover da sua mente e da sua energia. Escreva em um papel e depois queime esse papel, visualizando aquela queima, mentalizando que esse bloqueio, essa energia que está te limitando, está sendo transmutada com a energia do fogo. Então esse é um exercício energético para você colocar para fora aquilo que te limita, transmutar essa energia. Legenda por Sônia Ruberti